Ele é magrinho, cara de tadinho, mas o que ele faz? Não tem pra ninguém Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem, fode bem Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem, fode bem Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem, fode bem Mulher, que que tu prefere? Mulher, que que tu prefere? Mulher, que que tu prefere? Pode jogar na lata Um bonitinho, borracha fraca Um ferro com pegada pra rabar Um bonitinho, borracha fraca Um ferro com pegada pra rabar Pega a visão Lucas famosinho no Youtube É outra parada, entendeu? Quer arrumar, brigar comigo É falar mal do meu monstrinho Quer arrumar, brigar comigo É falar mal do meu monstrinho Ele é magrinho Para de tadinho Mas o que ele faz? Não tem pra ninguém Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem Fode bem Ele é feio, ele é feio, mas fode bem Fode bem Fode bem Mulher, que 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 tu prefere? Mulher, que 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 tu prefere? Mulher, que que tu prefere? Pode jogar na lata Um bonitinho, borracha fraca Um ferro com pegada pra rabar Um bonitinho, borracha fraca Um ferro com pegada pra rabar Transcrição e Legendas Pedro Negri